Perfeito. E aí é isso, Rafa. Mudou minha vida como mãe, mudou minha vida como mulher, mudou minha vida como profissional. E é um caminho que vai se abrindo não só pra mim, como pra quem eu tenho contato. Pra quem eu consigo conversar. E é muito legal de se ver esse processo de empoderamento, de conhecimento. E os bebês, né? Ó, graças a Deus, as futuras gerações já têm esperança.